Saravá seu Zé Pilintra, nessa hora, né, abençoada. Saravá meu pai, saravá seu Zé Pilintra, salve a umbanda que imbanda comigo, ninguém não brinca. Os galos respondendo. Seu Zé Pilintra é amigo, seu Zé Pilintra é companheiro, seu Zé Pilintra do meu lado me protege o tempo inteiro. Essa é uma reza de seu Zé Pilintra, poderosíssima. E eu vou ensinar pra você que tá com raiva de alguém, tá? Tá com raiva, a pessoa que tá inventando fofoca, pra pessoa fofoqueira, pra pessoa zeca pimenteira, pra pessoa que tem a língua comprida, você tá com raiva e no momento você não sabe o que vai fazer. Você vai pegar uma vela branca com vermelho, né, pai? E vai oferecer pro seu Zé Pilintra, pedindo pro seu Zé Pilintra, presta conta e toma conta. E seu Zé Pilintra presta. É um baiano arretado, um baiano, né, da aba do chapéu virado, que quando você pede as coisas acontece. Tô aqui no Tempo de Girasol, né, tá até aparecendo um pavão lá, lá atrás. Um lugar muito bonito. Mas presta atenção na simpatia. Você vai escrever o nome da pessoa de baixo pra cima, tá, gente? Você vai escrever o nome da pessoa aqui, de baixo pra cima. E vai fazer o quê, tá? Daqui de baixo pra cima, presta atenção. E vai quebrar pensando naquilo que você quer que aconteça, tá? Você quebre sem tirar do pavio uma, duas e três vezes, ok? Três vezes. Você vai acender no pé do seu Zé Pilintra, tá? Você vai acender no pé do seu Zé Pilintra, você vai precisar de uma vela. Pode ser uma vela branca, Baília? Pode. Com raiva, tá? Todo santo ajuda. E principalmente se você tiver razão. Você vai acender, vai colocar no pé do Zé Pilintra. Não precisa botar uma cachaçinha lá, não. Primeiro faça o seu pedido e diga pra ele. Se ele te atender, presta conta e toma conta pra essa pessoa que tá falando mal de você, essa pessoa que tá inventando as coisas, essa pessoa que tá te acusando. Se ele prestar conta e tomar conta, você vai dar uma garrafa de marafo pra ele e o maço de cigarro. Aí você tem que cumprir com aquilo que você vai fazer. Uma vela, gente. Três cortes desse tipo, tá quebrada. Acende com o nome da pessoa de baixo pra cima. Coloca no pé do Zé Pilintra, ou coloca num cantinho lá que ninguém vai mexer, ou num altazinho que você tem, ou lá nos pés do seu Zé Pilintra, da imagem do seu Zé Pilintra, tá? E você vai pedir pro seu Zé Pilintra prestar conta e toma conta. Pode acreditar. E diga pra ele. Seu Zé, eu tô acendendo essa vela e eu quero que vós preste conta e tome conta. De fulano ou de tal, e pode repetir o nome, que vá lá no subconsciente dele, é a tua fé que move montanha. E eu prometo pro senhor, seu Zé, que eu vou trazer um marafo e vou trazer um maço de cigarro. Pra agradecer o senhor, se o senhor me fizer, tá entendendo? Esse favor a mim, que eu tô precisando. Isso o seu Zé vai fazer, porque o seu Zé presta conta e toma conta. E eu quero dizer pra você, gente, nos ajude, dê like, compartilhe, se inscreva, compre meus produtos, meu site, que é a loja online, uma das maiores que tem, que é www.iliagirassol.com.br e venha visitar o Templo Girasol Museu dos Orixá. E vamos que vamos, muita macumba no rabo dos outros, e muita fé nas entidades, muito respeito e muita confiança no seu Zé Pilitra, que o seu pedido vai ser atendido e vai ser muita macumba no rabo dos outros. Tá bom? Axé!